Eu creio, assim, na minha visão, que você tem que estar livre de tudo aquilo que já foi conhecido, provado e experimentado, que é o nosso caso, que a gente já fez uso de tudo, todos os mestres, lidos, literatura, misticismo, ocultismo, a gente já viu que nada se provou satisfatório. Eu acho que você tem que estar livre de toda essa parafernália velha para que possa ter a possibilidade de algo novo surgir. E assim não tem possibilidade, porque caso algo novo surja, você vai associar ele com o velho, com o já o conhecido, foi o que aconteceu comigo. Quando teve esse estado de bislubre, eu associei, como eu já tinha o funcionamento do cristianismo, da religião, eu achei que aquilo era uma chamada do Espírito Santo. Eu fui e me batizei na igreja. Agora, hoje, eu sei que isso não vai ocorrer, caso venha ocorrer novamente. Porque se você estiver dentro do campo do conhecimento da mente ainda, de crenças, de conjecturas, de dogmas, de conceitos, quando isso vir acontecer, automaticamente você já vai enquadrar ele dentro desse campo aí, do conhecimento da mente, do material, suposto espiritual que você conhece. Você vai falar, ah, isso aqui é um samadhi, ah, isso aqui é um moksha, isso aqui é a libertação, isso aqui é a iluminação. E isso não tem denominação para isso, né, cara? É preciso ter em mente o seguinte, que esse vazio, que hoje está sendo percebido de uma maneira muito intensa, ele sempre esteve presente desde a mais ter idade. A gente fala isso, você pode observar que a criança sente um vazio, sente uma inquietação. Então, sempre esteve presente para nós. Só que nós estávamos muito condicionados a práticas, a atividades que distraíam da percepção desse vazio. Então, como a gente foi, essas próprias práticas, ao longo do tempo, elas foram se mostrando disfuncionais, e, portanto, não fazia mais sentido estar fazendo uso delas, ora, o vazio que a gente sentia antes dessas práticas, ele escancarou. Então, para cada condicionamento, para cada prática ilusória que a gente foi deixando para trás, o vazio foi ficando cada vez mais intenso, porque havia sempre uma percepção do falso, mas o real não se apresentava. Então, é o momento que a gente vive, é exatamente esse. Tirou todo esse mecanismo social, todas essas criações, em qualquer campo aí, como você citou, que um dia nós depositamos fé, e que pela prática séria disso que nós depositamos fé, foi percebido como não funcional, não libertário. Não deu condições de manifestar novamente aquela clareza mental, aquela integração, aquela beleza, aquela capacidade de ver a beleza de forma incondicionada. Nada disso. Então, é óbvio que hoje fica esse vazio que sempre foi a base, esse vazio que é a própria estrutura insegura, medrosa, dependente, codependente, maledicente, maliciosa, preconceituosa, e por aí vai, né, cara? A gente passaria o dia aqui colocando aquilo que a gente já percebeu das características dessa estrutura adulterada e adulterante. Essa coisa de você tentar adequar essa experiência inusitada ao que já é conhecido, isso é natural da estrutura ao longo dos séculos. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que todo cara que teve, todo indivíduo que teve uma vivência do estado incondicionado de ser, ele tentou adaptar aquilo ao que a cultura dele apresentava como essa realidade. Então, isso é uma coisa muito natural, né? Tentar trazer o não conhecido para a dimensão desse ilusório conhecido. Exatamente, como você falou, o vazio sempre esteve aí. A gente só limpou a sujeira para que ele se mostrasse nu, né? Como ele é, né? A gente só limpou a sujeira, né? A gente foi condicionado a vida inteira a fuga, a fugir, a correr disso, né? Hoje não mais, né? A gente está encarando de frente, né? O que é, né? O que é o pano de fundo. A gente está assistindo a tela sem imagem, né? O que é ser uma analogia aqui breve, né? A tela, a televisão em si, ela é vazia, cara. É só a tela, não tem nada ali, né? Ela vem de fábrica daquele jeito, né? As imagens, elas só aparecem, né? No caso, seria os condicionamentos, quando você liga ela na tomada, né? Aí aparece alguma coisa. Mas tirando ali, sem energia, sem condicionamento, não tem nada. A tela é lua, né? Ela é vazia, ela não tem nada ali. Então vamos lá. Em cima dessa sua analogia. Nós podemos dizer que as imagens são os implantes, as imagens que passam nessa TV, são os implantes sistêmicos, são os implantes culturais, são os implantes da família de origem, são os implantes da própria experiência, da própria vivência, confusa, amedrontada. E a TV é a estrutura, é essa mente condicionada. Se desligar esse sistema de implante, a estrutura não serve pra nada. Ela não tem nutrição. E aí fica o real. O real não é nem os implantes, nem a TV, nem a estrutura. É o observador, que tá fora das imagens e que tá fora da TV, que tá fora da estrutura. Você pode ver a palavra condicionamento, né, cara? Condição, né? E no estado que a gente duvidou, não precisa de condição de nada. Simplesmente você existe, você tá ali, cara. Você não tem condição pra nada. Você não precisa de condição pra fazer nada. Você não precisa de condição externa, nem interna. Naquele estado incondicionado de ser, está tudo certo. Não há nenhuma dependência psicológica, nenhum vazio, nenhuma ânsia por qualquer fator interno ou externo. Você se vê livre de toda adulteração, de toda memória, de todo trauma, de toda limitação, de todo senso de bom ou mal, de belo ou feio, de tempo e espaço. Nenhum conceito ou palavra se faz necessário. Nenhuma movimentação se faz necessário. Há uma plenitude. O que há é plenitude. Você não se vê separado de nada. Como não tem tempo, não tem espaço, não tem história. Então não tem conflito. Só a beleza. Porque a estrutura, cara, a estrutura, ela precisa de uma condição pra existir, né? Isso que fala condicionamento. Ela sem condição, ela não se perpetua, né? Ela precisa de alguma condição pra estar se expressando, pra estar existindo, né? Ah, eu existo por conta disso. Ah, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso. Tenha uma condição por trás. Esse estado aí, incondicionado, já fala, não precisa de condição nenhuma, cara. No decorrer da vivência do vislumbre do estado incondicionado de ser, a completude, o transbordamento de bem-aventurança é tão grande, tão imensurável, que torna simples todas as necessidades do corpo. Todo modismo cai por terra. Tudo se mostra muito infantil, desnecessário. Durante a vivência do vislumbre do estado incondicionado de ser, e mesmo dias após a sua passagem, aquilo é tão impactante, é tão apaziguador, tão esclarecedor, que todas as necessidades anteriores, que eram frutos do condicionamento dos implantes sociais, todas essas necessidades se mostram totalmente desnecessárias. O que você precisa é muito pouco para viver, porque você se sente pleno, você se sente integrado, é algo maravilhoso. Você se sente realmente vivo, você se sente uma plenitude, você se sente um êxtase, simplesmente por estar vivo, por existir, cara. É uma coisa surreal, cara. Surreal não, né? Porque é real, porque nós já aprovamos. Você ri de todos os medos, de todos os conflitos, de todas as preocupações passadas. Você ri do sexo, você ri da necessidade de relacionamento, você ri de toda exigência descabida que você fazia de si mesmo, das pessoas e das ambientações. você não alimenta mais nenhuma expectativa de fora. Você não está preocupado se você está se relacionando, se não está se relacionando, se está sozinho, se não está sozinho, porque você não se sente sozinho, não se sente separado de nada. Nada. Tudo está em você e você está em tudo. Está tudo certo. Completo em si mesmo, cara. É isso mesmo. Não precisa de nada externo, nem de uma ideia interna para passar o tempo, para te completar de alguma forma. É aquele negócio que a gente ouvia dos mestres, né? Nada te toca. E realmente nada te toca. Nada tem o poder de te criar medo, de te criar conflito. Nada. Nada, nada. Até a morte, desaparece. Porque você percebe ela como uma irrealidade. Então, só aquele indivíduo que experimentou isso que nós estamos falando e que, igualmente, o nosso caso, caiu desse paraíso e voltou a ter a sua percepção da realidade adulterada por essa estrutura que é fundamentada no medo e, consequentemente, na incapacidade de comunhão real, autêntica, genuína, é óbvio que esse indivíduo vai entender o que é esse vazio, essa percepção do vazio que nós estamos tentando apresentar aqui nesses áudios. fora isso, quem não viveu, não passou por isso, não teve nenhuma crise iniciática, não teve uma depressão profunda, não foi fundo no material, não foi fundo no espiritual, não foi fundo no místico, nos valores da sociedade, que viu que tudo isso aí, cara, é totalmente supérfluo, né, cara? Não vai entender, né, cara? Ao momento, eles podem até achar bonito, interessante, né? Pode ter alguma sintonia com certos pontos, né, cara? Dessa dissonância que a gente tem do material da sociedade, mas fora isso, cara, eles não vão entender isso, né? É falar que não é pra você, é falar a língua estranha pra eles, né? Entendeu? Você pode falar do vazio, do enorme, ah, eu sinto o vazio também, mas não é esse vazio, esse vazio que eles sentem é tédio, né? Misturado, mesclado com outras emoções, com insatisfação da vida que tem, mas não é esse vazio transpassante que a gente passa, né, cara? Que parece uma espada, né, cara? É um negócio fora do comum. Não é o vazio que você não tenha a vida que você gostaria de ter, não é o vazio que você não tenha um iPhone, não é o vazio que você não tenha o emprego dos sonhos ou a casa dos sonhos com piscina, não é o vazio da mulher, da namorada que você queria ter ou você não possui, né, cara? É totalmente diferente, né? Isso aí pra gente já virou brincadeira de criança, já não tem mais liga isso aí pra gente, não tem mais importância, né? E voltando lá nos arquétipos do cristianismo, isso que você tá falando tá muito bem explícito naquela passagem é larga suas muletas, toma seu leito e anda. Então, larga suas muletas psicológicas aí que você faz uso pra ficar adormecido quanto a percepção do vazio e, meu, e anda aí com esse seu vazio aí o tempo que você precisar até, quem sabe, chegar esse derramamento de lucidez aí. Música 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 Música